Pessoal, eu sou Rogério Corrêa, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, primeiro secretário da Assembleia. Está aqui comigo a Bia Serqueira, que vocês conhecem, nossa presidenta da CUT, coordenadora do SINDIUT, e o presidente da Assembleia, deputado Adalcléber Lopes. Nós tivemos uma importante vitória aqui na Assembleia Legislativa, que foi a aprovação, por unanimidade, da chamada PEC do Adverbio. E o presidente Adalcléber tem um convite a fazer aos nossos trabalhadores de educação. Eu vou convidar todos, no dia 11, às 11 horas, para que participem conosco da promulgação da PEC. Será uma honra receber essa PEC. Essa PEC é resultado de um processo de luta e pressão que a nossa categoria fez, para que nós possamos mudar a lógica do choque de gestão, da retirada de benefícios por tempo de serviço, que foi a reforma administrativa em 2003. Eu aproveito o vídeo para não só agradecer a Adalcléber por esse processo de diálogo que a Assembleia Legislativa tem conosco, através de você, como também agradecer o seu empenho na votação do projeto de lei que combate a violência no ambiente escolar, que é um projeto muito importante para a categoria. Só quem já sofreu agressão dentro de uma escola ou superintendência regional de ensino sabe o que é. O seu empenho, o seu compromisso foram fundamentais para que o projeto pudesse dar a sequência. Eu faço de público o agradecimento do seu compromisso conosco nesta batalha e também na PEC, que resultou aí na possibilidade do pagamento. Agora, cobrar do governo do estado para que cumpra imediatamente aquilo que se comprometeu com a categoria. Obrigado.